Oi Ninho, ontem à noite a gente teve a live do Bolsonaro, live... Oi Ninho, ontem a gente teve a live bomba do Bolsonaro e a live de ontem me fez perceber que aquele caminho que eu tô com medo e meio que me fez criar, né, o Matem o Rei, o Cassie, meio que tá indo pro mesmo lugar e eu não tenho mais tanta dúvida que ele vai ser real, então por isso que eu deixo de comentar esse acontecimento. Se você não viu, ontem o nosso presidente da República, ele fez uma live onde ele disse que ia mostrar provas de que as eleições de 2014 e de 2018 tinham tido fraudes e ele ia comprovar isso pra validar o argumento dele de que no Brasil deveria ser implementado o voto impresso. O que aconteceu foi que eles ficaram mostrando vídeo de apoiador dele mesmo na fila da votação, fazendo cena e falando que apertava 17 e dava 13, mostrando jornalista comentando a votação e falando que era inacreditável que o Bolsonaro tivesse perdido o primeiro turno, que era totalmente inconcebível isso. Baseado só na opinião deles, foi um show de horror na minha opinião, porque eu realmente acreditei que eles tivessem algum indício real, alguma prova real, mas era tudo opinativo, era tudo, olha, vamos assistir aqui esse vídeo gravado por um tiozão que queria viralizar no zap e vamos usar isso como prova de que no Brasil a eleição é fraudada. A grande verdade é que a gente sabe, esses caras, eles iam lá pra fila, já avisavam a mulher ou o amigo pra ficar gravando, porque eles iam fazer uma cena. Todas as gravações são muito parecidas, é tudo muito atuado, e o ator brasileiro, em média, já é ruim nesses casos. Então imagina só o cara que é apoiador do Bolsonaro e é ator. Obviamente não ia ser uma boa atuação. Ficou muito escancarado isso pra mim. O problema é que no mesmo dia, um pouco antes, ou foi no dia anterior até, mas vir realizou no mesmo dia, mais uma vez o Bolsonaro deixou bem claro que caso a eleição não seja auditável, que na opinião dele é auditável ou impresso, apesar da urna eletrônica ser auditável, o Brasil nas eleições teria problemas. Basicamente ele falou, se eu não for reeleito e a urna que estiver fazendo a reeleição não for a minha urna, onde eu posso fraudar, como eu já fiz lá em 90 e poucos, vocês vão ter problemas. Eu vou invocar o meu poder. Pode ser uma ameaça vazia? Pode. E sinceramente, baseado na covardia que ele apresenta, e praticamente todos os políticos brasileiros apresentam, eu acho que pode ser uma ameaça vazia. Mas isso não me deixa ficar longe de pensar que o meu livro novo, a minha história nova, ela gera tudo em torno disso. De um presidente brasileiro, que em 2022 não aceita, que não foi eleito, e ele tem uma grande base de seguidores armados, pessoas que idolatram armas, que é o caso do Bolsonaro, e ele decide tomar o poder. Ele dá um golpe e se declara rei do Brasil e faz tudo da sua maneira, porque como um doutor muito querido meu, o doutor Milton, que é um doutor em filosofia e sociologia, me ensinou, quem tem poder é quem tem armas. E não dá pra gente discordar que tem muito mais gente armada do lado do presidente Bolsonaro do que do lado de quem está na oposição, que é boa parte do Brasil, dada a última rejeição dele, que foi uma rejeição altíssima. Então isso só me preocupa, a live de ontem foi mais uma confirmação de que esse presidente não leva nada a sério, e quem tem crítica, assim como eu e você provavelmente também tem crítica, teve a mesma visão. Foi uma grande palhaçada, um grande circo que só comprovou que a gente está sendo governado por um palhaço que tem uma faixa verde e amarela na frente. Só que também teve muita gente que apoia ele, que fez comentários como o presidente, dá pra ver que ele fala com o coração, que ele fala com a verdade. O presidente tem o meu apoio, realmente dá pra ver que os votos foram fraudados. E esse tipo de gente é o tipo de gente perigosa, que quando mesmo a pessoa, o presidente do Brasil, abriu uma live falando que vai ter provas, ele admite diretamente com as suas palavras que não tem provas, e mesmo assim a pessoa continua acreditando nele, continua levando isso a ferro e fogo, claramente, se ele pedir, essas pessoas vão se rebelar contra as demais. E aí a gente tem risco de acabar caindo, não batem o rei. Isso não é um jabá, só que como eu falei sobre o livro, eu vou deixar aí embaixo, na descrição desse vídeo, pra vocês conhecerem o Cassie, o bicha, que é o primeiro conto dessa série de obras, que por enquanto eu tô chamando de Brasil 2024, que é o meu projeto onde o Brasil se torna um reinado após um golpe do poder de um presidente que não conseguiu se reeleger e fica insatisfeito, toma o poder à força e se declara reino do Brasil. O Cassie começa essa história, em outubro vai sair o segundo conto, vão ser cinco contos e culmina com um romance que sai só no ano que vem. Se você quiser ler, tem o link aí embaixo ou você pode colocar lucasdeluca.com barra C-A-S-S-Y, que é o Cassie. Eu não vou colocar na tela porque esse vídeo aqui não vai ter edição, vai ser só corte entrada e corte final. Então, ó, beijo no seu coração, torçam por nós, que eu vou ficar torcendo por vocês também. Amo vocês e até o próximo vídeo.